Olá pessoal, dando continuidade ao nosso trabalho, eu sou do grupo Precision Agriculture e o meu grupo é formado por mim, pelo Alex Oliveira e pelo Luiz Pontelli. Nós vamos fazer mais um vídeo para o nosso canal, espero que vocês gostem. Hoje nós vamos tratar sobre os sistemas de previsão de doenças na cultura do tomateiro. Esse trabalho foi baseado em uma tese que eu vou deixar o link para vocês logo abaixo na descrição e também vou deixar uma apostila para vocês acompanharem passo a passo. Aqui eu vou dar uma breve introdução para vocês sobre a cultura do tomate no Brasil. Ela é uma cultura, é um dos alimentos mais consumidos pela população brasileira. Essa hortaliça é muito importante no âmbito econômico e social. Por quê? Porque ela teve um faturamento que chegou em torno de 14 bilhões de reais no ano de 2007 e a sua massa do salarial foi de em torno de 400 milhões no campo. A crescente população mundial, ela traz a necessidade de maior produção de alimentos e consequentemente cada vez mais exigente, exigindo produções de matérias-primas e alimentos de maior qualidade. Inúmeros fatores levam às perdas de pré ou de pós-colheita. E dentre essas doenças, uma que mais implicam no impacto da produção do tomateiro é a requeima. Sobre as pesquisas. Pesquisas de sistema de previsão mostram eficiência. E de que forma essas pesquisas se tornam eficientes? Na determinação do momento ideal de aplicação de fungicidas, através de pesquisas eu sei o momento ideal que eu vou fazer minha aplicação na lavoura e através de informações meteorológicas e sensores que te dão boa exatidão. Em relação às doenças do tomateiro, as principais são a pinta preta e a requeima. Logo ao lado vocês podem ver a imagem. A de cima é a da pinta preta e a de baixo é a da requeima. Como que eu faço para controlar os principais métodos de controle dessa doença? Através da aplicação de fungicidas sistêmicos e protetores. E também de métodos de determinação do momento de aplicação. Não adianta eu fazer minha aplicação do meu fungicida se eu aplicar ele no momento errado. No momento inadequado que a minha cultura não vai conseguir ter a ação desse fungicida. E como que a gente faz como base? Como base a gente tem o molhamento foliar e é embasado nas condições climáticas. O manejo integrado de doença. Vou falar um pouco para vocês. A gente possui fungicidas protetores e sistêmicos. Os protetores agem antes do fungo penetrar na cultura. Já o sistêmico age após a entrada nos tecidos. Aqui para vocês verem os fungos atacando o tomate. Coloquei uma imagem ao lado. Em relação aos VSD. O que é o VSD? O VSD nada mais é do que o valor de severidade que a doença possui. O VSD é o índice diário que determina o quão o ambiente está favorável ao desenvolvimento desse patógeno. A DPM nada mais é do que a duração do período do molhamento foliar. A temperatura média do momento que ocorreu aquele molhamento. Estimativas de DPM. Eu vou ter o NHUR, que é o número de horas da umidade relativa. E como que funciona? Ele estima DPM com base na umidade relativa do ar a 1,5 m do solo. Sendo válido o limite máximo de 90%. O TPO, que é a depressão do ponto de orvalho. Ele baseia-se na diferença entre a temperatura do ar e a temperatura do ponto de orvalho. O CART é o modelo da árvore de classificação e regressão. Ele é adaptado para dados coletados de 15 em 15 minutos. E utiliza a DPO, a velocidade do vento e a umidade relativa do ar para estimar a DPM. E o nosso último é o RES, que é a resistência aerodinâmica. Ela estima a DPM em sistemas de alerta fitossanitários com o auxílio da equação de PM. Pena-Montev. A maior precisão da DPM é observações visuais. Para você obter a maior precisão da DPM, na verdade, é através de observações visuais, através de observações com aspergígrafos e através de observações com orvalho gráfico. Mas a principal medição que garante maior precisão é através de sensores eletrônicos. Aqui eu vou falar um pouco dos materiais e da metodologia que foi aplicada nesse trabalho. Nós usamos aqui um pulverizador costal com capacidade de 18 litros e uma ponta de pulverização do tipo leque. Foi utilizado também três sensores de molhamento foliar, um termômetro, um higrômetro e um notebook para análise dos dados. Aqui, coloquei uma imagem para vocês de como ficou alocado esses sensores na nossa estação automática de alerta de doenças. Eu circulei ao redor deles e aqui está a nossa estação. A gente utilizou também fungicidas com os seguintes principativos. O dimetroforme, como o sistêmico, o simoxanil, como o de profundidade, o clorotanalonil, manzobésse, como os protetores. A realização de um experimento voltado ao tomateiro. Esse experimento estava localizado em uma fazenda na Bahia. A altitude do terreno que foi utilizado era de 1.100 metros e o solo era arenoso. Em relação ao talhão, foi um talhão retangular que foram divididos em oito quadras. Aqui está a área experimental, a estação meteorológica. Ela foi instalada na Bahia, como eu disse anteriormente. E como que foi feito o experimento? Ele foi inserido na segunda quadra mais baixa, propício à requeima. Ou seja, foi proposital. A gente procurou a quadra mais baixa e instalou ele para ficar propício à requeima. A divisão do talhão foi feita em dois lotes de transplantio. E a irrigação foi do tipo gotejo, com 100 metros de comprimento de mangueira, espaçamento de 30 centímetros entre cada gotejo. E a vazão desses gotejos era de 1,6 litros por hora. Bom, em relação ao plantio, foi utilizado um híbrido de tomate, Silhouette. O espaçamento da cultura era de 0,5 metros entre plantas. E entre linhas foi utilizado o espaçamento de 1,5 metros. Antes do plantio, foi aplicado um herbicida para o controle de ervas daninhas. E durante o experimento também, foi aplicado onde havia somente as reboleiras de plantas daninhas. Em relação aos tratamentos, eles foram realizados em blocos casualizados e pulverizados da seguinte forma. Nessa coluna da tabela, eu vou mostrar para vocês os tratamentos. E do lado, o esquema de pulverização. O primeiro foi testemunha, o segundo também foi testemunha de garaxi. O terceiro, o calendário. O quarto, simoxanil. O quinto também, simoxanil. O sexto, VSD na quadra 8. O sétimo, VSD 11. E o oitavo, VSD 8, de maneira sistêmica. E o esquema de pulverização foi esse que você encontra aqui ao lado na tabela. Na primeira testemunha, a gente utilizou sem aplicação de fundicida para requeima. Na segunda testemunha, a gente usou somente a garaxi. Na terceira, a gente usou todos esses que contém aqui na tabela. No item 3 do calendário. Na quarta e na quinta, a gente usou o mesmo, alternando semanalmente. Na sexta e na sétima, também usou o mesmo protetor. O fungicida protetor foi utilizado semanalmente. E também o sistêmico. Um com VSD 8 e o outro com VSD 11. E no último tratamento, a gente utilizou o sistêmico com VSD 8. Aqui foi a maneira que o tratamento foi casualizado. No interior do quadro, vocês conseguem ver os tratamentos. Que são demonstrados pela nomenclatura. Tratamento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E os blocos. Bloco 1, 2, 3 e 4. Ao lado, em azul, eu deixei uma legenda para vocês aqui. É a bordadura do tratamento. Bom, em relação aos resultados e discussões, a temperatura durante o experimento, ela manteve entre 13,35 graus Celsius e 30,94 graus Celsius. A umidade relativa do ar, ela ficou em torno de 28,2% e 100% de umidade. O molhamento foliar, ele ficou entre 6,2 a 24 horas de molhamento foliar. Em relação aos dados médios da temperatura e ambiente de umidade relativa do ar, nós fizemos esses dois gráficos para exemplificar. O primeiro gráfico de temperatura ambiente e o segundo de umidade relativa do ar. Perceba-se aqui que as linhas seguem praticamente quase o mesmo parâmetro. É bem interessante esse gráfico. Vale a pena analisar ele mais profundamente. Nós fizemos também os dados médios, o gráfico para os dados médios de molhamento foliar e VSD. Também é notável aqui que as linhas também são bem parecidas. Aqui na coluna de baixo, vale a pena destacar anteriormente aqui, que eu demonstrei aqui de 0, valores de 0 a 120, que são correspondentes aos dias após o transplante. O transplantio, perdão. Em relação aos resultados e discussões, a gente percebeu com esse tratamento que a temperatura ambiente, ela sempre esteve dentro da faixa de desenvolvimento da doença, ou seja, em prol do patógeno. Já o molhamento foliar, a gente percebeu também que ele foi determinante no VSD. Foi descoberto também que há uma relação direta entre a frequência de ocorrência do VSD e as faixas de frequência do molhamento. E também foi descoberto que houve diferença entre o resultado dos três sensores. Em relação ao resultado dos três sensores, aqui a gente elaborou um gráfico onde foi localizado, onde foi colocado os três sensores. O sensor vermelho, ele está no topo, no topo da planta. Já o sensor azul, ele está na base da planta. E o sensor verde está no meio da planta. E aqui no gráfico a gente consegue analisar o comportamento desses sensores, os resultados deles. Como vocês podem ver aqui, são os dados de molhamento foliar dos três sensores de DPM, que foram instalados em diferentes alturas de dócil, na cultura do tomate. O ND aqui para vocês é o número digital e ele varia de 0 a 255, sendo 0 sensor seco e 255 sensor molhado. Dessa maneira que ele captura os dados. O método da umidade relativa do ar, ele resultou em 13 aplicações, através deste método de umidade relativa. Já o método do sobreposto, resultou em 25 aplicações. Ou seja, isso resultou, isso demonstrou para a gente aqui, que o método de umidade relativa do ar, ele proporciona muito mais economia financeira nas aplicações. Isso devido a que você evita o gasto excessivo de fungicidas e etc. Bom, em relação à conclusão que nós tivemos com essa tese, com esse trabalho, a estação automática de alerta de doença, o que ela demonstrou? Ela demonstrou para nós ser uma ferramenta muito útil, pois quantificou o valor de severidade das doenças, através da medição do molhamento foliar, quantificou também através da temperatura, medida em graus Celsius, quantificou através da umidade relativa do ar, e ela também demonstrou para a gente que ela é muito fácil acesso. Qualquer pessoa consegue utilizar ela em relação à flexibilidade também que ela tem, porque ela utiliza três métodos de determinação foliar. Você consegue utilizar ela utilizando três métodos. E você consegue utilizar ela em diversas culturas e doenças com o mesmo equipamento. Porém, recomendamos, aqui através da conclusão, instalar três placas em diferentes posições, sendo inferior intermediária e no topo da dócil. Bom, primeiramente, aqui eu queria agradecer ao professor André, pelo trabalho que a gente desenvolveu. Gostaria de agradecer à Faculdade de Tecnologia Shonji Nishimura. Gostaria de agradecer a todos os seguidores do nosso canal, a todos os integrantes do grupo que participaram. E gostaria de pedir para você curtir o nosso canal, compartilhar. E, de mais dúvidas, pode deixar no comentário. Abaixo, como eu disse, vai ter a apostila, vai ter a tese para vocês acompanharem. E é isso, pessoal. Muito obrigado, forte abraço.